Pode dar Nossa homenagem a nossa amiga Cláudia Hoje nosso aniversariante Parabéns Cláudia Curta a tua terra Morro do Almadê e a música que você gosta Parabéns Parabéns Cláudia Estamos chegando no Cerro de Palomas Com essa música em homenagem a ti Grande abraço Abraço Cláudia O Brasil não ser assim é uma pena Casar uma vez é lei Na segunda ela condena Não devia ser assim Na nossa vida terrena Se ela fosse de outro jeito Eu também tinha o direito De casar com esta morena Orelha escuta esse verso Veja o quanto eu já sofri Nós somos dois sofredores Tudo de lá e eu daqui Sofri por minha causa E eu por causa de ti E para nós ser felizes Vamos para um outro país Foi esto que eu resolvi Essa vai para você também Golarte Casal maravilhoso do Munique Da tua prenda que está de aniversário hoje Vamos lá para o Uruguai Lá é tudo diferente Calzinha do Sorrindo Parco Eita, eita nós Vamos à Bronteira Vamos para Calzão Ficamos dez anos lá E depois mandamos piado Pra saber da nossa agenda Como seu marco morrendo Eu vi você esquecer E nós voltamos novamente Mais um pouquinho de Morro do Palomas Aqui, Cláudia Para você matar a saudade É nóis Feliz dia para vocês Tudo é bom